E ainda falando em tributação, um projeto de lei amplia para 100 dólares o limite para isenção de compras no exterior. Vamos acompanhar com o David de Tarso. O projeto de lei de autoria do deputado federal do PL, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quer aumentar o valor de 50 para 100 dólares, aquela taxação, ou seja, os produtos importados que vêm para o Brasil, em vez de começar a tributação em 50 dólares, somente a partir de 100 dólares. De acordo com o deputado, o autor do projeto, o valor está extremamente defasado, porque essa alteração para tributar produtos a partir de 50 dólares foi criada justamente com base em uma lei de 1980. Por isso que ele solicita essa adequação no valor. Porque se fosse levar em conta os modelos atuais que estão sendo praticados pelo mercado, os valores atuais, deveria ser de 185 dólares. Outra alteração também que o deputado federal pede é em relação à alíquota aplicada a esses produtos importados, em vez de ser de 60%, de 20% para aquelas remessas de até 5 mil dólares. O projeto ainda será discutido no parlamento, mas já está sendo analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação. David Letarço para a Jovem Pan.